Quando você entra numa semi-crise, podemos dizer assim, você precisa primeiro pensar em como sair dela. Eu acho que essa tem que ser a grande prioridade do Atlético. Não adianta a gente pensar em projeto nesse momento, não adianta a gente pensar em trabalho a longo prazo, se nesse momento o Atlético está se afogando e a pior coisa que pode acontecer para alguém que está se afogando é passar muito tempo no mar porque o desespero vai começar a falar mais alto e a última coisa que o Atlético precisa nesse momento é de um cenário ainda pior onde o desespero seja o fator que norteie para onde o Atlético vai. A gente tem uma possibilidade de reagir ainda na temporada e, quem sabe, tentar pelo menos uma vaga na Libertadores. Mas para isso o Atlético precisa de um plano, para isso o Atlético precisa de um caminho trilhado. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, para aí começar a colher os frutos. Não é a primeira vez que o Atlético precisa de uma grande reação na temporada para ter lá no final do ano uma temporada bem sucedida. Em alguns anos consegue, como foi em 2018, até mesmo em 2019, 2021, onde a gente viveu momentos complicadíssimos nesse início, em algum momento da temporada, né? Não nesse início de temporada, mas em algum momento da temporada, em outros nem tanto. 2023, por exemplo, foi um ano que a força de reação do Atlético não foi suficiente para botar o Atlético numa condição de, pelo menos, ter alcançado o objetivo ali que é disputar a Copa Libertadores, que volto a dizer, tem que ser o grande objetivo do Atlético. Se tem algo que dá o carimbo, podemos chamar assim, faltou a palavra aqui na minha cabeça, mas dá o viés de time grande, é time que disputa sempre a Libertadores. Se o Atlético quer ser clube considerado grande, se o Atlético quer ser clube que vai ser lembrado sempre como um clube que está entre os melhores, ele precisa estar disputando a Libertadores. Não tem como negociar. Nada contra a Sul-Americana, acho a Sul-Americana importantíssima na história do clube, mas a Libertadores, além de ser um sonho de conquista, é um lugar onde os olhares estão mais atentos, os olhares são mais criteriosos no final das contas, né? Porque se você tem um time que está ali sempre disputando oitavas, quartas, oitavas, quartas, oitavas, quartas, o respeito que esse time adquire é muito grande e aonde esse time pode chegar é muito relevante também. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal e vou lembrar vocês, óbvio, que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai lá para o site da KTO e você pode apostar no que você quiser, 10 jogos da Eurocopa, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, fiquem totalmente à vontade e você ainda tem o bônus que eu te dou R$100, 20% até R$100, ou seja, colocou R$500, ganhou R$100, colocou R$100, ganhou R$20, enfim, 20% podendo somar até R$100, não é fácil ganhar R$100 hoje não, tá bicho? Não é fácil ganhar R$100 hoje não. Então aproveita essa oportunidade e vai lá no site da KTO. E eu quero trazer aqui para vocês dois pontos que eu acho que vão ser fundamentais para a gente tentar reagir na temporada. Eu vou começar falando sobre um que eu acho importantíssimo, que é confiança. E eu vejo alguns comentários na rede social que eu discordo completamente, que é botando os jogadores numa posição que ah, esses jogadores ganham muito dinheiro, esses jogadores eles não podem ter ali uma confiança abalada. E eu sempre tento trazer as declarações em relação ao trabalho do Thiago Nunes em 2018 e qual foi o grande primeiro impacto do Thiago Nunes. Para Renan Lodi, para Bruno Guimarães, para Pabllo, para Jonathan, profissionais ali que depois deram uma resposta técnica muito grande e não vinham dando uma resposta técnica tão considerável naquele momento. Mas para todos é quase que unanimidade que o Thiago Nunes influenciou na confiança do time. Ele influenciou na capacidade desse time estar num jogo de futebol e nesse time, cara, de se comportar de maneira positiva, de se comportar de maneira madura. O Atlético contra o Cruzeiro, se eu duvidar, ele poderia ter empatado o jogo e até virado. O Atlético contra o Corinthians merecia ter ganho o jogo. O Atlético contra o Flamengo merecia ter ganho o jogo. O Atlético contra o Botafogo merecia ter ganho o jogo. Só que, cara, não é um campeonato de merecimento. Não é um campeonato de... Ah, fez mais do que o adversário para ganhar a partida. É um campeonato que você precisa ser eficiente, é um campeonato que você precisa controlar os detalhes e é um campeonato que, mais do que isso, você precisa ter mais gols com o seu adversário. Então, para somar tudo o que a gente viveu recentemente, que tem o seu lado positivo, que foram atuações realmente consistentes, e botar isso como o principal pilar para esse grupo acreditar, que ele pode chegar no Barradão e fazer um grande jogo, que ele pode receber o São Paulo e fazer um grande jogo, que ele pode jogar contra o Fluminense e fazer um grande jogo, eu acho que você precisa ter um profissional com muita capacidade disso, sabe? Eu não sei se vai ser o Juca, eu não sei se tem algum outro profissional interno no clube que tem essa capacidade. Eu não sei se hoje o Atlético disponibiliza psicólogo para os jogadores, mas o que dá para ver é um time sem confiança, um time baqueado pelos resultados recentes, um time baqueado por tudo que aconteceu na temporada, de chega técnico, sai técnico, aí o Cuca saiu da maneira que saiu. Então, assim, esses jogadores, eles precisam de uma... de ter uma... ter um bunch de confiança ali, ter um acréscimo de confiança ali. Sem confiança, o Atlético não vai chegar a lugar nenhum. E, cara, posso falar um negócio para vocês? Confiança afeta diretamente o lado técnico. Se o Atlético conseguir recuperar a confiança dos jogadores no jogo deles, a gente está falando de um Atlético que, cara, vai crescer 40%, 50%, 60%, 70%. Que eu acho que esse Atlético está longe de oferecer o melhor que ele pode oferecer. Eu acho que esse Atlético está longe de oferecer o teto, sabe? E o Atlético, eu acho que para brigar por coisas grandes, ele precisa estar sempre muito próximo do teto. Então, a partir do momento que você se afasta do máximo que você pode oferecer, vai ser sempre... vai ser sempre pior, sabe? Vai ser sempre pior. Então, a confiança vai ser fundamental, cara. E confiança vem principalmente com vitórias, sabe? Quem sabe uma vitória contra vitória não é... não é o início de uma reação. Apesar de ser um jogo que, assim, vai ser um confronto muito ligado a esse ponto de confiança, né? O Vitória reagindo no campeonato, vindo de uma grande vitória dentro do Maracanã contra o Fluminense, e o Atlético vindo de uma derrota, onde ele mostrou muitas fragilidades contra o Cruzeiro. Então, um time vem de peito estufado, um time vem tentando mostrar que pode ficar na Série A, que pode atingir o objetivo da temporada, e o outro muito fragilizado, muitíssimo fragilizado. Se você acha o elenco do Atlético ruim, sem confiança ele é muito pior. Se você acha o time do Atlético insuficiente, sem confiança ele é muito pior. Então, assim, cara, alguma vitória em algum momento tem que acontecer. em algum momento a gente vai ter que ganhar algum jogo. E aí, cara, vai ganhando um, vai ganhando outro, a chavinha vai virando. A gente, pô, pegou a maior parte do vídeo pra falar sobre essa parte de confiança, mas eu acho muito importante mesmo. E o outro ponto, cara, é... não tem muito mistério também não, é reporso. Assim, eu sou um cara que eu não deposito toda a minha esperança nos reforços, tá? O Atlético, ele pode contratar 50 jogadores. Se o Atlético for um time sem estrutura tática bem definida, sem entendimento de como quer jogar, sem uma ideia bem concebida ali, eu acho que os 50 jogadores vão jogar mal. Então, eu acho que precisa de toda uma estruturação por trás pra que aí sim a gente possa receber esses reforços da melhor maneira possível. Mas, eu tô acreditando que a gente ainda tem um tempo até a janela, que vai dar pra organizar a casa. A chegada de um treinador vai ser importantíssima. Acho que o Atlético, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, tá cometendo um grande erro de não contratar um treinador o mais rápido possível. Eu acho que o treinador, ele vai influenciar diretamente na confiança dos jogadores que a gente acabou de conversar. Vai influenciar diretamente no quesito fator novo, que é um quesito sempre muito importante. Vai influenciar como esses reforços eles vão entrar na equipe. Então, acho que é o ponto principal de qualquer tipo de reação é a chegada do novo treinador. Mas, assim, a gente sabe que o Atlético, ele tem necessidades gritantes no mercado. A gente sabe que o Atlético tem que ir pro mercado tentar fortalecer uma equipe pra que ela não fique pra trás em um mercado que já vem sendo muito agressivo de outros times. Galo, Cruzeiro, Botafogo, o próprio Flamengo com o Marcos Bahia e outros que a gente sabe que vão tentar utilizar o mercado da bola pra salvar a temporada e pra poder brigar por coisas maiores. Eu acho que é exatamente assim que o Atlético, ele tem que ver o mercado da bola, né? O time atual é ruim? Não. O time atual falta confiança? Falta. O time atual falta uma ideia de jogo? Falta. O time atual falta um treinador? Falta. O time atual falta um diretor de futebol? Falta. Isso tudo faria diferença pro time estar rendendo cada vez mais. Isso tudo faria diferença pro Atlético poder estar até na liderança do campeonato. Mas isso não significa que não falta volante, que não falta lateral, que não falta atacante, que não falta meio. Entende o meu ponto? Uma coisa, ela tá diretamente ligada à outra. Reforço chegando em cenário pouco organizado vai render muito pouco. E assim, a gente escuta falar pouquíssimo de reforços ainda, né? Eu acho que o que mais assusta o torcedor é a falta de qualquer especulação. A falta de qualquer nomezinho vazado. A falta de qualquer nomezinho que poderia gerar um mínimo de esperança. O torcedor do Atlético, hoje, ele precisa de algo pra se apegar. A diretoria não dá muito motivo, o time não dá muito motivo, não tem o trabalho de treinador pra dar muito motivo. O mercado da bola parece que é a última esperança do torcedor do Atlético. O mercado da bola parece que é o último momento ali que o torcedor do Atlético ele vai olhar e vai falar puta, pode-se ter uma boa temporada a partir daqui. Óbvio, pode chegar um treinador e fazer um grande trabalho e as coisas mudarem. Mas nesse momento não parece plausível, nesse momento não parece factível. Então assim, pra mim o formato da reação, a fórmula da reação, reforço. Reforço de verdade. Reforço no conceito da palavra reforçar. e obviamente, confiança. Esse time precisa urgentemente de confiança. Valeu, pessoal? Tamo junto, até nós. Até amanhã. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.